Você já parou para pensar se Neymar Júnior, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tivessem iniciado suas carreiras com a mesma idade, na mesma época, no mesmo clube e com o mesmo potencial em todas as habilidades? Qual dos três realmente se destacaria ao longo de 5, 10 temporadas? E dos três, será que algum sequer se tornaria um dia um grande craque do nosso futebol? É o que a gente vai ver no experimento de hoje Se está curioso e já tem o seu palpite, comenta aí que eu quero saber e aproveita para se inscrever se é novo, seja muito bem-vindo ativa o sininho das notificações e siga lá no Instagram confira o Geração Gamer 2 e vire membro do canal caso te interesse aí para a gente trocar uma ideia no WhatsApp Sem muita enrolação, hashtag partiu! E é isso, mano! Já estamos aqui no PES 2013 mostrando para vocês que Neymar, Cristiano e Messi estão iniciando sua carreira no West Ham um time modesto da Inglaterra e todos eles têm 17 anos e todas as habilidades são rigoramente idênticas 85 em todos os quesitos Conferindo aí o Cristiano Ronaldo para a gente mostrar que não tem diferença alguma é totalmente igual E aí o Lionel Messi também com seus 17 anos e todas as habilidades e para ficar bem maneiro e conseguir colocar os três como titulares a gente já tem Neymar, Cristiano e Ronaldo em posições diferentes Messi ponta direita o Ronaldo centroavante e o Neymar ponta esquerda Já estamos no início da Master League eu não vou controlar o West Ham para não atrapalhar, é claro, em nada a gente vai com um time que não tem nada a ver e só vamos acompanhar aí os resultados os anúncios de artilharia melhor do mundo pet da equipe Futebol Fight e a gente vai com o time do Playstation e não é um campeonato a parte é claro, é bem diferente da Premier League Então aí ó, estamos chegando no time do Playstation e agora vamos simular a primeira temporada estamos na primeira que é 2012 barra 2013 vamos tentar chegar até 2022 e ver aí quem vai se destacar mais no cenário Fim da primeira temporada já estamos na metade de 2013 que é o calendário europeu e o jogador do mundo melhor de todos foi o Iniesta Modric em segundo e o Arjen Robben em terceiro já no melhor do futebol europeu o Messi isso mesmo Messi com 17 anos já foi anunciado aí com 39 votos e o Cristiano Ronaldo ficou em terceiro já o Neymar ainda não aparece na lista e os dois seguem no West Ham inacreditável como teve evolução, cara olha só eles começaram com 85 de over o Cristiano tá com 88 o Messi 93 e o Neymar 92 agora o que mais interessa olha Cristiano Ronaldo 40 partidas Messi 45 Neymar 41 o Messi foi o maior goleador com 21 gols Cristiano teve 15 Neymar apenas 12 sacando a artilharia da Premier League o Messi em segundo com 17 atrás do Tevez empatado com o Harry Kane assim como Cristiano Ronaldo ficou lá em quarto com 15 gols e o Neymar Júnior, cara decepcionou com 10 na 11ª posição segunda temporada liquidada bora pra ver quem é o melhor do futebol europeu o Messi venceu na última dessa vez nenhum do trio tá aí no G3, cara Modric do Real Madrid levou essa e no jogador mundial Modric também levou o Tevez em segundo e um tal de Gonalons do Olympique Lyon o Lyonais, mano é o Lyon da França e, cara, nenhum dos três novamente Cristiano teve 43 jogos assim como o Neymar e olha só a diferença o Neymar teve 7 assistências contra 3 porém, 13 gols do Cristiano contra 8 e nota 6.1 pro CR7 procurando o Messi ele já tá com 97 de overall e que incrível, mano ele se transferiu pro time que ele tá hoje atualmente o PSG 97 de over tá um absurdo vamos ver o Neymar tem 96 segue no West Ham como a gente viu e o Cristiano Ronaldo tá bem abaixo deles 93 de over com 18 anos parece que mesmo a gente botando os caras jovens a inteligência artificial aqui da Konami entende que esses caras tão mais velhos como é o caso do Cristiano o mais velho de todos é o que menos evolui expectativas agora pra terceira temporada bora ver aí o melhor do futebol europeu em primeiro Agüero Iniesta em segundo Soares em terceiro nada do trio e o melhor do futebol mundial Agüero Benzema e Cavani segundo ano na sequência que nenhum dos três estão presentes Messi pela primeira vez jogou a Champions League é o único e ficou em quinto na artilharia e com 6 gols na artilharia da Premier League com Neymar e Cristiano os caras não tão bem cara o West Ham não ajuda praticamente Cristiano ficou aí em sexto com 12 gols apesar do overall sempre é o que faz mais gols entre ele e o Neymar que sequer apareceu na lista na artilharia da Ligue 1 o Messi ficou em primeiro com 18 gols saca só o overall que eu falei pra vocês o Toni Kroos já tá com 104 e o melhor do trio é o Messi que acaba de atingir 100 segue no PSG pra próxima temporada o Neymar tem 99 e se transferiu também para o PSG mano parece que é combinado os dois foram pro PSG ele segue no West Ham 19 anos também e tá vida dura pro Robozão mas segue evoluindo também temporada 2016 2017 o melhor do futebol europeu não tá os três de novo cara e o melhor do futebol mundial a mesma coisa tá uma concorrência difícil pros três time dele só tá caindo foi o décimo terceiro e na artilharia o Cristiano foi o sexto já na Ligue 1 o PSG de Messi e Neymar 112 102 pontos e a artilharia olha só o Cavani ficou em primeiro o Messi em segundo e o Neymar meu Deus Neymar tá no banco hein 16ª posição com apenas 9 gols PSG eliminado nas semifinais contra o Chelsea a artilharia da Champions teve o Messi em terceiro e o Neymar novamente decepcionando ficando nem na lista cara até agora o Messi é o único que tá se destacando um pouco o Cristiano e o Neymar não tão rendendo temporada 2017 2018 estamos quase chegando na nossa da realidade atual o melhor jogador do mundo novamente nenhum dos três e o melhor do futebol europeu o Messi volta a ficar na lista lembrando que na primeira temporada ele ficou em primeiro o único que apareceu e cara até agora nada de nada de ninguém ganhar a artilharia da Liga dos Campeões o Pato tava no Milan e foi aí o artilheiro ao lado do Higuaín Messi e Neymar não aparecem ou de repente eles saíram do PSG na verdade não devem ter saído o Messi foi o terceiro na artilharia da Ligue 1 e o Neymar o sexto sua melhor posição aí no time o Cavani já tá com uma certa idade ficou lá em décimo com 10 gols segue vida dura pro Cristiano Ronaldo 18 gols sexto colocado na artilharia ainda jogando pelo West Ham chegamos finalmente aos jogadores com 109 de overall mas a idade daqui a pouco eles caem Hazard e o Tony Cross tão lá na lista Casemiro chegando Messi a um pontinho em over de chegar com seus 21 anos ele tá perto de predominar aí como o melhor do mundo é o que tá indicando o Neymar ficou bem abaixo com 105 de overall não tá crescendo tanto e o Cristiano tá quase passando ele com 104 temporada 2017 2018 aliás 2019 antes de ver o anúncio vamos ver como foram os três bora ver se o Cristiano Ronaldo tá na Premier League com o West Ham até o momento eu acho que ele saiu hein mano finalmente o Cristiano saiu não tá na lista aí dos artilheiros na Ligue 1 temos ainda o Messi que foi o vice artilheiro com 21 gols e o Neymar Júnior ficou em sétimo com 11 gols mas atrás o Cavani a idade já realmente tá atrapalhando ele ficou em 14º artilharia ficou em primeiro aí com o Falcão Garcia os melhores dos nossos três cara não estão nem aparecendo na lista o Messi tá lá em 15º com apenas 4 gols Messi e Neymar chegaram a 109 cara de overall ao lado de mais 4 jogadores 5 jogadores tem um coutinho 6, 7 mano e o Cristiano Ronaldo foi pra Juve caraca moleque é muita doideira velho Neymar e Messi foram pro PSG e o Cristiano Ronaldo pra Juve onde ele jogou também é negócio inacreditável tá com 107 provavelmente na próxima temporada se iguala aos dois melhor jogador do futebol europeu então nessa temporada o Messi novamente foi o terceiro colocado e o melhor jogador do mundo Messi novamente mas não aliás pela primeira vez né ele só ficava no melhor do futebol europeu em terceiro dessa vez ficou em terceiro do mundo e na primeira temporada o primeiro no futebol europeu tá faltando Neymar e Cristiano mas eu acho que nessa temporada o trio vai aparecer bora então pra ela temporada 2020 2021 olha quem é o melhor do mundo ele que ficou o tempo todo atrás em overall Cristiano Ronaldo se destacou quando foi pra um grande time e na Ligue 1 a artilharia foi pro Neymar junto com o Messi dispararam a desandar a meter gol um atrás do outro já no campeonato italiano a Juve do Cristiano venceu e será que ele foi o artilheiro? não foi o pato com 35 disparou Cristiano foi o quinto colocado com 21 4 a menos que o Suárez do mesmo time Juventus eliminado na fase de 16 avos aliás nas oitavas e o time do PSG eliminado nas quartas de final da Champions League então a artilharia ficou com o Neymar Neymar de 1.11 goals Cristiano ficou em terceiro com 7 será que temos aí o melhor do mundo finalmente? o Messi ficou em nono com 5 e agora molecada na penúltima no penúltimo experimento de simulação de temporada vai que vai mano o Messi o segundo melhor da Europa o Cristiano o terceiro o Hazard foi o melhor e no melhor do mundo o Messi pela primeira vez um dos três levou o troféu de melhor jogador do mundo agora vamos para a temporada 2021 2022 chegamos ao fim de mais uma temporada e bora ver aí o trio como eles foram na Champions League o Barcelona venceu não tem nenhum dos dois nas semifinais também não tem o PSG foi eliminado nas quartas por 3 a 1 para o Barcelona e a Juve sequer apareceu ali foi eliminada nas oitavas para o Barcelona mesmo assim o Neymar foi artilheiro na última mas dessa vez ele ficou só em segundo com 6 gols marcados e os outros dois não aparecem aliás o Cristiano está lá em 14º com 4 gols na Ligue 1 o Messi foi o artilheiro com 23 e o Neymar em 5º com 16 já no Italianão Cristiano Ronaldo ficou empatado com o Suárez na 5ª posição ambos com 22 antes de irmos para a última temporada vamos conferir quem foi o melhor do futebol europeu o Neymar apareceu em 3º e o Cristiano Ronaldo levou o Caneco lá em 1º até o momento Cristiano e Messi já venceram o melhor do futebol europeu o melhor do mundo o Messi inclusive venceu as duas uma em cada edição e o Cristiano venceu agora na Europa o Neymar é o único que ainda não conquistou se ele não ganhar agora o melhor do mundo Messi pela 2ª vez em 1º Cristiano em 2º o Messi é bi-consecutivo e o Naruto mano botaram o Naruto em 3º lugar aqui Juventus e PSG chegaram as semifinais aí do nosso último ano de experimento o atual do momento o Agüero ficou em 10 Suárez em 10 gols também e os melhores cara o Messi e o Neymar ficaram lá no PSG com 5 a artilharia da Ligue 1 ficou com o Messi 28 o Neymar 23 provavelmente não vai ficar novamente ganhar nenhum título nem europeu nem mundial já na artilharia do italiano Cristiano Ronaldo só em 9º com 16 gols todos os 3 terminaram aí com 109 de overall Cristiano Ronaldo lá abaixo até o Gabigol tem 109 meu Deus Messi e Neymar também 109 e o que nos faltava agora é conferir o prêmio de melhor do futebol europeu da última temporada Cristiano ficou em 3º o único dos 3º deixaram o Naruto lá em 2º o melhor do mundo Messi 3º a vez seguida Cristiano Ronaldo em 2º e parece confirmado realmente o Neymar foi a decepção desse experimento todos eles terminando com o mesmo overall mais um futebol distinto tamo junto e até a próxima